Esse DJ é foda, é conhecido como marreta DJ Max tá terrível, aí, tá foda hein viado, tá foda Peguei um verde lá na vila mariquinha Peguei um verde lá na vila mariquinha Agora só falta o quê? Só um baseadinho a bucetinha 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 Vem xerecando, vem xerecando Vem xerecando que meu pau tá adorando Vem xerecando, vem xerecando Vem xerecando que meu pau tá adorando Vem xerecando, vem xerecando Vem xericando que meu pau tá adorando Não tem jeito, vamo que vamo Esse DJ é foda, é conhecido como marreta DJ Max tá terrível Tá foda em viado, tá foda Peguei um verde lá na Vila Mariquinha Peguei um verde lá na Vila Mariquinha Agora só falta o quê? Só um baseadinho, a bucetinha Vem xericando, vem xericando Vem xericando que meu pau tá adorando Vem xericando, vem xericando Vem xericando que meu pau tá adorando Vem xericando, vem xericando Vem xericando que meu pau tá adorando Não tem jeito, vamo que vamo Esse DJ é foda, é conhecido como marreta DJ Max tá terrível Aê, tá foda em viado, tá foda Vem xericando, vem xericando Vem xericando, vem xericando, vamo que vamo Tchau, ei xericando, vamo que nem xericando